Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored, e hoje estou trazendo mais um gameplay de Terraria no canal Cooper Colored Games. E hoje vou fazer um gameplay vestido de Creeper, isso mesmo, Creeper. Deixa eu mostrar aqui para vocês a roupinha de Creeper que eu consegui aqui no evento de Halloween que está tendo, né? Acredito que acabe hoje esse evento de Halloween, não tenho certeza. A roupinha de Creeper que você tira nesses saquinhos aqui, good bags, good bags, acho que é assim que fala, né? Good bag. Que dropa dos bichos aí que você mata no Halloween aqui, né? Por baixo eu tô usando uma armadura de titã. titã armor, titã helmet, titã mail, titã leggings. Ela é boa para Ranger, né? Ranger the Mage. E eu tô com essa arma aqui que eu resolvi testar ela, inclusive se vocês quiserem ver alguns gameplays vão matando o boss com essa arma, tem aí no canal, é só olhar lá. E vamos lá, vou jogar um pouquinho aqui vestido de Creeper, né? Um dos personagens aí mais queridos aí do Minecraft. Ou mais odiados, dependendo, né? Porque quem nunca morreu por um Creeper, né? Eu vou fazer aí, eu acho que uns vídeos mostrando as fantasias que eu peguei de Halloween aqui e jogando com elas, né? Vestido com essas fantasias que são várias. Tem de unicórnio, tem de um monte de fantasia. Tem de tataruga ninja, que eles não chamam de tataruga ninja, tem outro nome que eu não lembro agora. Tem de lobo, tem um monte de fantasia legal. Bom, eu vou sumonar o golem, né? Não tem muito o que fazer aqui nessa noite. Eu já fiz tudo que eu podia nesse jogo aqui, não chega a 1.3 logo pro PS4, então... O que eu posso fazer é ir matando os bosses com armas diferentes, no caso. Se você pegou alguma fantasia legal aí no evento de Halloween, deixa aí nos comentários falando qual que é. Pra eu saber. Ah, vou sumonar o golem aqui, vou tentar matar ele com essa arma. Essa arma não é o ideal pra matar o golem, viu? Inclusive, eu já morri tentando matar ele com essa arma. Tá bom que ele comece a soltar o laser. Na verdade, o problema não é nem que eu tô com essa arma, é a armadura que eu tô usando. Eu fico com pouca defesa comparado com a de Besouro, né? Eu tenho que pegar o tempo do laser pra desviar dele. Só que é meio difícil, como vocês podem ver aqui, né? Eita! Vira pra lá, meu filho. Eu vou usar uma escapada, vou usar uma poção, porque senão eu vou morrer. Lembrando que essas fantasias é só visual, tá? Elas não dão nenhum tipo de defesa, nem nada. Mas é um visual bonitinho, né? Essa aqui é a minha arena que eu construí. Pra quem não acompanha as lives dos gameplays. Até que eu uso ela bastante. Quem morrer primeiro, ele ou eu, hein? Acho que com esse laser vai ser eu, aquele sai daqui. Eu não posso morrer não, vai. Vai ficar feio pro gameplay aqui, pô. Ah, mas se eu cair na lava, aí eu não vou... Aí, não morri. Caramba! Fiquei com medo agora. Com bastante medo mesmo. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Ah, eu peguei esse negócio aqui. Prestige Sunstone. Bom, eu não preciso de nada disso, porque eu já tenho porrada de tudo que você imaginar desse jogo. Então eu vou vender. Deixa eu vender aqui. Eu tenho muito disso. Bom, na verdade o gameplay é pra ser uma coisa rápida, simples. Só pra mostrar mesmo como eu fico caracterizado aí com a fantasia de Creeper do Minecraft no Terralha, né? Espero que vocês tenham gostado da fantasia. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tem muita fantasia ainda pra vestir, dá pra fazer bastante vídeo. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Se gostaram, deixa um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, estou sempre fazendo lives, gameplays, tutoriais e muito mais. Valeu, muito obrigado e até mais. Valeu, muito obrigado e até mais.